Quando a gente está fotografando, ou então fazendo tratamento de imagem, muitas vezes a gente não pode confiar naquilo que a gente está vendo no monitor. Ou porque, sei lá, você está num lugar com muita luz e isso está atrapalhando um pouco a visualização, sua visualização no monitor. Ou então porque, na hora de fazer o tratamento, seu monitor não tem uma qualidade legal, ou então ele está mal calibrado, e aí ele pode ficar muito claro, ou muito escuro, ou então com muito contraste, e isso vai atrapalhar na hora de você fazer a edição da imagem de uma forma um pouco mais certeira. Então a gente pode confiar em algumas ferramentas que existem nesses programas gráficos. Dentro do Photoshop, do Lightroom, ou qualquer outro editor de fotografia, a gente tem um gráfico que se chama Histograma, que é esse gráfico que tem aqui no canto. Se ele não estiver habilitado aí no seu Photoshop, você vem aqui em um window, janela, e vem aqui, Histograma. Clica nele e que você vai habilitar. Eu vou puxar ele aqui para fora, clicar e arrastar, e vir aqui nesse iconezinho, para expandir a visualização desse quadro, só para você enxergar um pouquinho melhor mesmo. Essa forma aqui, padrão do Photoshop apresentar o Histograma, é um pouco mais avançada. Por quê? Porque ele mostra não só a mistura dos canais de cor, como cada canal de cor separadamente, e isso inicialmente pode confundir. Então é melhor a gente vir aqui em Canal, Channel, e onde está Cores, Colors, você clica e bota em Luminosidade, Luminosity. Assim, a gente vai ter um único gráfico aqui para analisar. Esse gráfico é o gráfico global da imagem, ou seja, ele está analisando para mim a imagem como um todo, ignorando as cores e só me mostrando aqui o que é claro e o que é escuro e o que é tom médio. Então como é que a gente lê o Histograma? Primeiro a gente lê ele da esquerda para a direita. A gente divide o Histograma em cinco partes. Essa parte mais do canto aqui da esquerda são as áreas de pretos, de blacks. Um pouco mais do lado, aqui a gente tem as áreas de sombra. Uma área maior aqui no centro são as áreas de tons médios. Aqui mais à direita, as áreas de realces, de altas luzes, ou seja, algumas partes mais claras da minha imagem. E finalmente, aqui no cantinho direito, a gente tem as áreas de branco, de whites. A segunda coisa que a gente tem que ler no Histograma é a quantidade de pixels na minha imagem que tem em cada área dessas que eu falei. Então aqui, por exemplo, no canto, existe uma elevação aqui, tem um pico aqui no nosso gráfico, bem nessa área. Essa área daqui eu falei que é a área de realces, as áreas de altas luzes, das áreas mais claras. Então eu consigo visualizar aqui que tem uma boa porção de pixels, uma boa parte da minha imagem que tem pixels mais claros. E aqui se torna bem claro que a parede, a parede está ocupando uma porção muito grande da minha imagem e ela é quase que totalmente branca. Então por isso, esse pico aqui nas áreas mais claras. Existem aqui também, um pouquinho nas áreas mais escuras da imagem, que poderia ser aqui a pele, a tinta marrom que tem aqui na pele da boneca, essas áreas mais escuras aqui de dentro, aqui dentro das janelas, essas áreas aqui nos vincos da saia dela. Enfim, esses pixels mais escuros estão sendo mostrados aqui para mim. Qual é o problema que a gente tem que evitar aqui? É que esse gráfico encoste ou do lado esquerdo ou do lado direito. Por quê? Isso faz com que a gente perca informação na imagem. Então, se esse lado daqui do gráfico tivesse encostado do lado esquerdo, o que aconteceria é que eu saberia que eu perdi informação em algum ponto da minha imagem, algum ponto preto, algum ponto escuro. Se essa parte daqui do gráfico encostasse aqui desse lado direito, eu saberia que nas áreas de branco da minha imagem, tem pixels que não tem informação nenhuma, que são branco absoluto. Então eu vou mostrar aqui rapidinho só um exemplo para você. Então eu vou clicar aqui nesse ícone, pode deixar, a gente vai visualizar isso aqui certinho, como é que vai mexer nisso. Só que aqui eu tenho brilho, né? Se eu arrasto para a direita, olha, eu vou colocar mais brilho na minha imagem, vou arrastar tudo, soltei. Olha como é que o gráfico veio todo para a direita, como ele bateu aqui no canto. Então ele está me informando aqui que uma boa parte da minha imagem perdeu informação. Eu não tenho mais informação aqui, nessa parede toda, em algumas partes de brilho aqui da boneca, onde o sol estava batendo. Enfim, muitas áreas que eu perdi informação. A mesma coisa se eu jogo mais para o lado de lá. Bateu um pouquinho aqui, eu estou perdendo informação. Aqui a área do cabelo não tem informação nenhuma. Então algumas áreas mais escuras vão perder informação. Então a princípio, a gente vai tomar cuidado para não encostar o gráfico na esquerda nem na direita. É lógico que não existe um histograma perfeito. Se você fotografa uma noiva com fundo branco, o seu gráfico vai tender para a direita, ele vai ficar mais para o lado direito. Isso porque tem muita informação mais clara na imagem. Mas você tem que tomar cuidado, por exemplo, para não perder informação do vestido da noiva, dos detalhes do vestido da noiva. Mesma coisa se eu fotografo um cachorro preto com fundo preto. Ele vai cair um pouco mais para a esquerda. O que não necessariamente é você estar perdendo informação ou estar com um histograma errado. Você tem que prestar sempre atenção em não estar perdendo informações importantes da sua imagem. Se você está perdendo uma informação que não é relevante para você, que não está acrescentando nada para a sua imagem, não tem problema o histograma encostar na direita ou na esquerda. O que importa é, se você tem alguma informação ali que está sendo perdida e que ajuda na composição da sua imagem, é algum elemento de comunicação da sua imagem, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque isso pode fazer sua foto ficar ruim ou ficar boa.